E pra quem quer me ver na pior, eu canto E o meu pinto está no lixo E é no lixo que ele vai ficar Porque é do lixo que vem o luxo Estou rica, rica, rica de alegria Rica, rica, rica de saúde Rica, rica, rica de energia boa Começando bem, gente? Como é que vocês estão aí? Do outro lado da telinha Eu estou lindamente bem Que já já vou colocar meu pulcãozinho Pra rebolar E hoje eu vou fazer uma deliciosa comidinha De 20 reais É, muitas pessoas estão me pedindo Falando assim, Alessandra, faz uma comidinha de 20 reais Que vai ser impossível Não, foi difícil Mas não é impossível não Porque eu consegui comprar os ingredientes Pra fazer essa comidinha bem gostosa E pra quem vai falar assim Alessandra, para de falar que o seu pinto está no lixo Porque no lixo só tem coisa ruim, gente Ó, vocês não capitam a mensagem? Tem gente que tem empresa aí de reciclagem Está rico Tem gente que cata lixo E vive do lixo Por quê? Vai lá No ferro velho Vende o seu lixinho Troca, ó Pela uma graninha Vai comprar comidinha pra encher, ó O buchinho Então, não me venha com isso dizer Que o lixo é coisa ruim Não é não, tá? O lixo é reciclado Então, vamos começar aqui, gente Pra começar, eu vou mostrar pra vocês A notinha Vou tirar vocês daqui Pra vocês verem Eu quero soltar Que eu tenho que mostrar pra vocês Toda a verdade do bagulho Que senão a pessoa não vai acreditar Mostra a notinha A data também, né, gente? Onde a pessoa fala assim Alessandra, eu tô uma mentirosa Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Nos olhos do furacão Vamos lá Ó, eu vou mostrar pra vocês E vocês fazem a soma aí Eu vou ficar quebando meu coco Pra fazer a soma, não Minha cabeça roda Ó, vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei Tá aqui bem de pertinho, ó Deixa eu ver onde é que é Deixa eu pegar a caneta pra mostrar Ó Asa de frango não é Aquela asinha Aquela parte da asinha do frango As coxinhas Que foi 11,50 quilo, ó Vamos aqui, ó 11,50 Aqui, ó A parte da asinha do frango Aquela parte da coxinha Custou 11,50 Vamos para cá Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos para cá Comprei uma gelatina Que custou 1,08 Ó Vem, desolhe o furacão, tá? Ó, gelatina Agora vamos lá pra cima Vou mostrar pra vocês Que eu comprei Flocão Gente, achei muito barato Ó, flocão de 500 gramas Aqui, ó 500 gramas Ó, flocão 500 gramas Custou 0,79 Agora vamos para cá Pro outro Ó, o furacão Vocês vão fazendo a soma aí, tá? Aqui foi 4,04 Aqui eu comprei Berinjela 1,92 Que custou Comprei 1 coentro Ali tá escrito verdura Mas é coentro, tá, gente? Foi 1,50 E comprei cebola Uma cebola Que custou 62 centavos Deu 4,04 E aqui eu comprei Uma maçã Que custou 43 centavos Tá? Ó Escrito aí Maçã 43 centavos Ó Ó Tá tudo aí Mostradinho pra vocês Tá tudo registrado A data Vamos ver a data desse aqui também Ó Cadê a data aí? A data E a data deste aqui grandão Isso aqui eu comprei Alguns dias atrás Mas tá no mesmo pacote, tá? Olha a data aqui, ó Eu comprei Foi dia 9 de januário Está aí, ó E aqui Foi a data Dia 12 de januário Mas aí não tem problema não Tá no mês ainda Então tá aí Tá mostrado Ah, ainda falta o tomate Esqueci aqui, ó Falta o tomate 90 centavos do tomate Tá? Tá aqui, ó Escrito aqui em cima Tomato 90 centavos Vamos ver a data aqui Pra vocês aí marcar aí, ó Aí 12 de januário Tá certo? Então está aí Tá mostrado E o total Deu 18 reais E 74 centavos E sobrou esse troco aqui, gente, ó Sobrou bastante dinheiro E eu estou rica, rica, rica Olha aí, gente Ainda dava pra comprar um kisuke Alguma coisinha a mais Mas resolvi não comprar não Porque eu tenho muito maracujá aqui Que eu colhi lá da rua Colhi de graça E eu vou fazer maracujá Que é mais gostoso, né? Porque esse saquinho de refresco aí Não é muito gostoso não Mas Quando não tem cão Caça com gato Vai ele mesmo Quando eu era criança Eu gostava muito de tomar kisuke Mas agora a gente cresce, né? Aí as coisas mudam De figura Então, pessoal Aqui estão as comprinhas Que eu fiz, ó Comprinha Isso aqui é um comprão, gente É um comprão Ó Com 20 reais Ó, comprei berinjela Grande Bem grandona Cebola Maçã Tomate Gelatina Comprei aqui um coentro Comprei o flocão Olha 500 gramas de flocão Saiu por 79 centavos Eu achei bem barato Vou fazer aqui um gostoso flocão E aqui está a coxinha da asa Que custou 11,50 Também estava barato Eu achei barato também E eu vou começar pela sobremesa Porque tem que começar pela sobremesa Pra dar tempo Ficar geladinha Pra quando o banquete estiver preparado A sobremesa está preparada também Então vamos começar? Só se for agora Vamos colocar esse vulcão Pra rebolar, gente Estou colhendo água aqui Pra fazer a gelatina Aí eu vou cantando Vou fazer umas coisas E vou cantando Joguei as cartas de baralho No aparelho sanitário E pra completar o meu desgosto Tomei um vidro de refrescola Vamos lá Resolvi Fui ao cinema Comprei um chapéu de couro Joguei no bicho deutouro Good night, my life Não sei o que vou fazer Sentei na mesa de um bar Comecei a meditar Procurando a solução O futuro da nação E do imposto predial Ai, gente, eu quero dar música engraçada Que eu gosto demais Vocês gostam, gente? Música engraçada? Ai, eu gosto Pura diversão Pra mim está tão bom Porque quando está ruim É que vai ficar bom Está ruim, está bom Está bom, está bom Está bom, está bom Deixa eu colocar aqui Um escopinho Pra colocar A gelatina Ai, eu gosto De tanta gelatina, gente Uma sobremesa tão gostosa E barata, né? Quando a gente não tem assim Algo assim mais sofisticado Vai gelatina, né? Fica assim Fica assim Uma maçãzinha Ou uma bananinha Ou uma manga Fica muito bom Escravo de Jorn Jogava o caxangar Tira, põe Deixa o Zé Pereira Ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig, zig, zag Deixa eu pegar aqui A água gelada, gente Ai, gente Olha, está animada Um sorriso Está indo lá nas orelas Gente, foi animada demais, gente Vou passar um pouquinho Dessa animação pra vocês Ó, recebam aí Essa energia boa Que vocês merecem Meus amigos abençoados Vai com meu carinho também Meu agradecimento Pela companhia de vocês E muito obrigada Tá, gente? Deixa eu colocar aqui A água gelada Já coloquei a gelatina ali Aí eu vou colocar A água gelada A metade Tem que ser gelada Pra esfriar mais rápido Né, gente? Então já está aqui A gelatina, ó Prontinha Ó, já derreteu bem Agora eu vou colocar A água gelada E vou esperar esfriar Um chiquinho de cara embora Porque não pode colocar Quente nos potinhos, claro Enquanto esfria Eu vou dar aqui Uma lavada na maçã Porque a maçã Tem que ser bem lavada, né, gente? Vou chegar pra cá Você vai falar Se Alessandra Eu sou porca Você não lava maçã O que? Eu sou porca o que, gente? Vocês não sabem de nada, gente A limpeza aqui É profunda Ó, lava com sabão Tem gente que fala Que não pode lavar com sabão Lava com detergente Lava com detergente Aproveita Lava a mão junto também, ó A gente pega esses produtos assim Contamina a mão Que isso aqui vem do mercado Todo mundo botou a mão E aí a contaminação Tá geral Ó Mãozinha bem lavada Mãozinha abençoada Maçãzinha bem lavada também Agora eu tenho que aguardar Para esfriar Para começar a cortar a maçã Porque senão ela vai ficar preta, gente Fica escura Tem que cortar e colocar logo A gelatinha em cima Vou deixar aqui a maçãzinha lavadinha Vocês querem ver todos os detalhes Tão pequenos nós dois Então eu vou mostrar Para não ter o bapapá Não ter o que falar Nossa, as coisas que o pessoal fica falando Que eu sou porca Que eu não lavo as coisas Eu não lavo o que Eu não fui lavada Isso aqui também Vou higienizar bem Lavar essas asinhas Vou deixar de molho Tiquinho de cair em bó No vinagre Antes de fazer Vou deixar aqui a maçã Gente, um potinho Que me pinta Ó Vou deixar aqui no potinho Que me pinta Para depois preparar Essa riqueza Tá certo? Agora eu tenho que esperar Que ela esfriar, gente Eu acho que eu até vou colocar Em alguma vasilha com água Para esfriar mais rápido O negócio aqui tem que ser Rápido, rasteiro e ligeiro Vou colocar em uma vasilha Acho que tem a maçã Gosto de fazer as coisas Gosto de fazer rapidinho Não vai estar me falando, não Então vou deixar aqui, ó Olá, meu povo Vou cortar aqui a maçã Porque da outra vez que eu fiz Gelatina com maçã Teve um povinho que falou Que eu era mentirosa Porque disse que a maçã Rendeu tanto Que eu coloquei duas maçãs Então vou mostrar aqui ao vivo Para vocês Porque hoje eu estou Que estou bem animada Tem dias que eu faço vídeo assim Meio apagadinha Mas isso é natural do ser humano Tem dias que a gente está Mais apagadinho Mas o pavinho ainda acende E o pulso ainda pulsa Então vamos lá, gente Vamos cortar essa maçã aqui Mostrar para vocês Que o negócio aqui rende Comigo tudo quanto, né? Chega para cá, gente Vem pertinho do meu coração Vocês estão bem longe de mim Eu quero vocês mais pertinho de mim Então vou colocar vocês aqui, ó E vou virar vocês aqui Para baixo Desculpa aí, tá? O balanceiro Que é assim mesmo A câmera balança Faz um barulhinho Um barulhinho chatinho Que muitas pessoas reclamam Mas é assim mesmo, gente Assim que as coisas Funcionam naturalmente Então vamos lá Vou cortar aqui essa maçã Ah, isso aqui eu vou colocar aqui A casquinha Vou deixar aqui E é isso, gente Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Aproveitando um balo De sábado à noite Vou mandar um beijão Bem grandão E um abraço Bem apertado Para minha amiga mestiça Mestiça, ó Muito obrigado Pelo seu abraço Eu recebi aqui no meu coração Muito obrigado De coração mesmo E saiba que você nunca está só Deus está com você Jesus está com você E eu de alguma certa forma Estou com você Porque o amor A gente não pode pegar Mas a gente sente aqui No coração Muito obrigado Tá, mestiça? E dizer para você também Minha amiga Que esqueça o passado Porque águas passadas Não move moinho Olhe para frente Segure nas mãos de Jesus E caminha para frente Ó, vai dar tudo certo É isso aí, gente A gente de vez em quando Tem que mandar um recadinho Para essas pessoas assim Que são pessoas amigas, né? Está precisando às vezes De uma conversa Um pro amigo A mestiça Ela sofre de depressão Então ela fala Que ela assiste meu vídeo E ela se sente bem Graças a Deus Por isso, né? A essência de Deus Quando está na gente As pessoas se sentem bem Graças a Deus Então eu digo para você Mestiça Que você nunca está só, tá? Nunca está só Deus está com você O tempo todo Segura nas mãos de Jesus Que vai dar tudo certo, tá? Não olhe para trás, não E tem coisas do passado Que não é bom nem lembrar, né? Eu me lembro do passado Mas eu fico rindo, gente Seriedade Não lembro do passado assim Com tristeza, não Fico rindo das coisas E às vezes eu tenho até saudade Mesmo que passava dificuldade Mas eu tenho saudade Porque naquele tempo Eu tinha meus irmãos junto comigo Minha mamãe junto comigo A gente passava necessidade Mas estava todo mundo ali Aquela energia maravilhosa Que é a nossa família, né? Sai até ela dos meus olhos, gente Ó Deixa eu lacrimejar Ai, gente Coisa boa, né? Mas é assim mesmo Nós estamos aqui E aqui é uma escola E aqui a gente está sendo observado O tempo todo Para a gente passar na prova Então vamos passar na prova bem Tratar as pessoas bem Tem pessoas aí que entram aí nos comentários Mas me esculhamba Ai eu dou uma respostinha, sabe? Aquela respostinha Mas não Não é aquela resposta pesada, sabe? Você fica Você não sabe ser YouTube Você tem que saber receber crítica Ai eu falei Você tem que saber receber a resposta Porque quem escreve o que quer Escuta o que não quer Né, gente? A pessoa tem que respeitar o próximo Como é que vai chegar Que me esculhambando E eu vou ficar alisando Ah, não Eu sou assim Eu sou mansa como a pomba E prudente como a serpente, tá? Eu sou muito boa mesmo de coração Tenho coragem de tirar a minha roupa Que dá para você Se estiver precisando Mas Não venha pintar comigo não Me esculhambar não Porque eu trato todo mundo bem E exijo Que eu seja tratada bem também, né? Ninguém quer ser tratado mal Então Antes de falar alguma besteira Pense Não é pense na mulher amada não É pense no que vai dizer, tá? Ai, ai Eu levo a vida assim Na brincadeira, ó Eu Sou uma pessoa assim Se alguém se meter comigo Vai sair chorando Porque, ó As pessoas que Mexem com os outros assim Que gostam de ofender em palavras Vai falar assim pra eles Eles se sentem aduídos Então Não se meta comigo Você vai sair chorando Eu levo tudo na brincadeira, amor O negócio aqui não leva a sério, não Mas isso só pra essas pessoas Maldosas, tá, gente? Meus amigos Trato com muito amor e carinho Porque vocês merecem Porque vocês são respeitosos comigo E eu quero pedir até desculpa A todos vocês aí Porque não tá dando, gente Pra mim responder os comentários De todo mundo É muita gente Aí o que que acontece? Eu tô dando coraçãozinho Quando eu dou coraçãozinho É porque eu li o seu comentário, tá? Eu li com muito carinho E dei o coraçãozinho pra você Se eu não falar nada embaixo do seu comentário Porque não tá dando, gente Eu escrevo com um dedo só Mas meu dedo às vezes fica roxo Aí eu tô dando só os coraçãozinhos Porque é muita gente Às vezes é mais de mil e poucas pessoas Então não tem como escrever pra todo mundo Então eu peço desculpa pra vocês, tá? Mas continue aí nos comentários Que eu vou ler Eu vou dar os coraçãozinhos Com muito gosto, tá bom? Muito obrigada a todos vocês Tá, gente? Ó Piquei a maçã Rendeu bastante Vamos lá, gente Porque essa maçã não pode ficar escura, não É assim A gente corta Logo fica escura Então Vamos ser rápido Vai com um gatilho Pra não ficar escuro Aí coloca assim Um punhadinho Em cada copinho Aí eu fiz isso No outro vídeo Aí a pessoa ficou assim Ah, Alessandra, mentirosa Aí tem duas de maçã Não tem nada Isso aqui rende Bem picadinha Assim do jeito que eu fiz Rende bastante A pessoa fala às vezes Que eu sou ignorante Isso não, tá? Eu sou ignorante não Mas quando a pessoa me fala Uma coisa de má criação Eu também tenho que Dar uma resposta Pra eles ver que eu tô viva Que o pavio aqui ainda tá Acendendo Porque senão A gente quer pintar com a gente, gente Não pode A pessoa tem que respeitar o próximo Aí E até comigo Vai tomar uma surra de língua Ai, eu vou colocar aqui Mais dois copinhos Vai dar pra mais dois Tá vendo como rende? Essa coisa na minha mão Cresce Cresce e rende Aí a pessoa fica Ah, Alessandra, não é isso, não é Isso é pra mentirosa Não é não, gente Uma coisa que eu detesto É o mentiroso É mentira, tá? O que eu faço O que eu faço aqui de receita Eu faço verdade, tá? Não faço mentira não Então aqui Vai dar pra mais dois copinhos Aí Porque rende bastante Essas maçãzinhas Na gelatina Também fica deliciosa Então sabor a mais Na gelatina Vai ficar aqui Só colocar no copinho Vamos colocar aqui agora Isso aqui rende Que é uma beleza Ai, fica tão bonitinho, né? Tudo que a gente faz com carinho Fica lindo, né, gente? Tô aqui dividindo Pra não ter confusão Pra as partes ficarem iguais Ó Olha como é que ficou bonitinho, gente Olha que lindo, ó Olha que lindinho Tudo que a gente faz com amor e carinho Fica muito bonito Aí Agora eu vou levar pra geladeira Vocês que querem olhar pra cá Tô colocando na geladeira Então vocês vão ver daí Ó O tempo tá assim, gente Mas tá nublado Alô, tô fazendo vídeo aqui dentro Porque eu tô com medo de chover Aí o que que acontece se chover? O telhado faz um barulhão, sabe? Aí Já vi isso, né? Não dá pra vocês escutar O que eu tô falando Mas Ainda tá de dia E o pulso ainda puça E é isso, gente Vamos agora partir os corações Pra fazer A próxima etapa Vou jogar isso aqui lá fora Essas casquinhas Ainda que eu gosto de comer essa casquinha Mas agora não tem tempo não, gente Casquinha muito gostosa Ó Essas casquinhas aqui também São maravilhosas Pra você fazer chá Coloca no copo Tiquinho de açúcar Põe água Gente, faz um chá delicioso Vocês podem fazer chá de maçã natural Chá de uva natural Fica uma beleza Eu gosto de fazer chá natural À noite assim eu gosto de comer um biscoitinho Com um chazinho natural Uma maçãzinha Eu tenho até mais maçã ali, ó Pra vocês verem Eu gosto de fazer chá Eu compro E deixo elas assim Elas vão amadurecendo Aí vai soltando aquele perfume Maravilhoso de maçã Maçã docinha Aí eu faço chá Eu cortei a maçã Aqui mostrei Porque senão o pessoal vai falar Que eu coloquei mais maçã no negócio Apesar de que eu tenho maçã em casa Mas eu não vou fazer isso não, gente O que eu compro É aquilo que eu faço Tá certo? Ai, já que eu não resisti Não resistiu Não dá pena jogar as coisas fora Chegou a hora da verdade De como eu lavo meu frango Eu faço isso com todos, tá, gente? Antes de preparar Deixa eu tirar aqui as coxinhas Ó Isso dá as coxinhas, ó Aí eu lavo Já fico com a faquinha do lado também Porque às vezes pode ter um pedacinho assim De alguma peninha Alguma coisinha Uma peninha A gente tira assim com a faca Deixa eu virar vocês pra cá Pra vocês verem Eu quero soltar Ó Aí eu vou lavando Deixa eu colocar aqui uma água com vinagre Não tem quantidade certa não, tá? A vinagre a gente coloca assim Aí eu deixo aqui de moio Até a hora de preparar E assim o trem vai seguindo, né? Do mesmo jeitinho que segue na casa de vocês Aí eu vou lavando aqui a coxa Ó, lavando bem Tirando aqui aquelas penujas que vêm, né? As penujinhas assim que vêm na coxinha Aí eu tiro tudo, ó Retirar Vigilizar direitinho Vê se não tem pena também Aí eu vou colocando ali na água Combinado É assim que eu faço, viu, Nete? Pelo que eu faço Eu mostro aqui pra vocês com muito gosto Falando alegre, Alessandra Essa receita tá demorando, gente Meu vídeo não é só receita Eu gosto de conversar também Então entenda que meus vídeos Vai ser sempre assim Falando alguma coisa no vídeo Meus vídeos são até assim Eu vou ali e mostro uma coisinha no quintal e outra Mostro uma flor no jardim Ó, isso aqui tá com uma peninha Peninha aqui eu tiro com a faquinha Meus vídeos são assim Senão fica muito chato, né, gente? Mostrando só comida toda a vida Nem eu gosto Eu gosto de ver vídeos assim Que a gente se sente bem Igual o vídeo de estica a pele Que a gente vê as coisas aí que mostra Muito bom mesmo Maravilhoso Não mostra só uma coisa Não mostra várias coisas Assim a gente prende, né? Fica preso ali Vendo até o final Muito bom Ó, vem uns penudinhos assim, ó Dá uma raspadinha com a paca O barulho é minha gatinha, tá, gente? Minha gatinha que se chama Zulinha Aí eu canto pra ela assim Zulinha, você tá boa Zulinha, você tá boa Zulinha, você tá boa Você tá boa Você tá boa Eu falo com meus gatos Acho que é por isso que ele me ama Eu converso com meus gatinhos Converso com meus cachorros Os bichinhos também merecem Que a gente conversa com eles Dê atenção Também merece Tem gente que pega o bichinho Larga lá no fundo do quintal Amarrado na coleira solitária Gente, dá uma dor no coração Meu Deus Pra quê? Melhor até que solte na rua Por que você tem a liberdade dele Porque tu quer viver assim E um ser humano quer viver assim A gente tá um bichinho lá no fundo do quintal Meu Deus E é sempre bom ter dois cachorros Ou dois gatos Sempre dois Porque um faz companhia pro outro Um brinca com o outro É assim Eu sempre, como eu tive meus bichinhos assim Sempre tive dois Agora eu tenho mais, né? O negócio foi crescendo Porque tudo na minha mão cresce Não é nada disso que você está pensando É dos gatinhos que eu estou falando É muito gostoso mesmo Muito gostoso ser feliz Ser feliz Bom demais Ó Tá tudo bem lavadinho Vai ficar aqui Nessa água aqui de vinagre Deixar aqui por uns minutinhos Depois eu lavo e começo a preparar Agora vou tirar essa coisinha daqui, gente Uma gordurinha que tá aqui Joga fora Ó As coisinhas que eu tirei Que eu limpei Ó Tem que limpar Não é chegar tacando na panela não Eu limpar Falar assim Ah, não pode lavar Não pode lavar cá Quem disse que não pode? Pode sim que eu deixo Deixa eu lá, gente Jogar isso aqui lá fora Levando a vida na estrada Meu mundo é um carrossel Sofrendo a vida operária Do milho, do trigo e do mel Odina, um ano sem te ver Didina, o verão vestibular Didina, a saudade tá dando Tá chegando, tá ficando Tá querendo aperrear Ai, gente Deixa eu apagar aqui o vulcãozinho aqui Que a água já tá perdendo Vou cortar uma cebola Vou cortar aqui a cebolinha Fazer picadinha pra colocar no franguinho Eu vou preparando aqui Os restantes do ingrediente Deixa eu colocar aqui O guardanapo aqui perto de mim Que eu vou descortar, lavar e secar Às vezes vem com uma terrinha e outra, né, gente Nesse ponto aí, ó Da alimentação Eu aprendi com a mamãe Ela falava assim Quando a gente faz alguma coisa A gente tem que fazer direito Seja pra gente Ou seja pras outras pessoas A gente não pode fazer porcaria pros outros, não Tem que fazer bom Tem que ser muito bom Então Seguir a risca da mamãe, ó Gosto de limpar as coisas Lavar mesmo Fala que não pode lavar a carne Eu lavo Às vezes a gente compra assim As coisas vem com uma sujeirinha e outra, né Asa de galinha Ainda mais essas asas que a gente escolhe, né Ai, tem que lavar mesmo Tem que lavar Só assim não Lavo tudo Lavo carne Só carne moída que não dá, né, gente Mas é isso Ó Lavei, sequei Que na hora de fritar não vai ficar espirrando Fiquei um monte de água na panela, né Aí eu vou deixar aqui picadinha Deixa eu pegar minha faca maior Que eu gosto de cortar com a grandança Eu também gosto de cortar na tábua de carne Mas hoje não quero cortar na tábua de carne, não Ó Quando eu tô com pressa Vai na mão mesmo Tá aqui, ó Na cozinha, gente Quando a gente tá fazendo comida pras pessoas Tem que fazer coisa muito rápido Não dá tempo de cortar na taubinha, não, tá Vai na mão mesmo Assim, já vai dentro da panela Assim, ó Cortando, já dentro da panela O óleo já esquentando Os tamborim Já vai fritando a cebola É assim que funciona Tá vendo? O negócio é isso Vocês tão gostando, gente? Alessandra Hoje a Alessandra tá quitada Mas é bom, né A gente tem que ser assim, animado É, cara, que tristeza, pra quê? Né, se não tá compensando nada assim Vamos aproveitar Ficar feliz Abraçar nossa família Beijar nossa família Né A gente não sabe o dia da manhã Tenha sempre um indo corrido no rosto E o amor no coração Vai dar tudo certo Pra todo mundo Esse negócio de ficar chupando limão aí Não dá certo, não Aí chupa limão Quer dar coiso nos outros Aí leva dois coisos e sai chorando Depois quer reclamar Aí, ó Só reclamando no posto e pirando Então pare de falar bestagem aí nos comentários Ó, já cortei aqui a cebola Agora eu vou cortar aqui, ó O cheiro verde A cebolinha já está cortadinha aqui Deixa eu pegar um pratinho Com esse cheiro verde Pra esse pratinho aqui mesmo Da maçã Passar aqui uma avinha nele Meu nariz tá coçando Ai, gente Meu nariz tá coçando Não pode colocar no nariz não Na hora que tá fazendo comida não Não pode, não pode, não pode Tem gente que nem liga, né Mete o dedo nos olhos, nariz Tá lá fazendo comida Passa a mão no cabelo Eu não gosto, gente Eu não gosto Apesar que eu tô de cabelo solto aqui, tá Mas meu cabelo Não tá caindo à toa não, gente Meu cabelo tá firme Para o pernante tocar Meu cabelo tá poderoso aqui Eu passo óleo de coco Coloco um pouquinho de óleo de coco No creme O cabelo tá fortalecido Então eu tenho certeza Que não vai cair Hoje eu quero ficar de cabelo solto Pra mudar o cenário também, né, gente Toda vez de trancinha De lado Ixi Uma hora tem que mudar o figurino Ó Deixa eu ver Acho que eu vou deixar essas duas aqui Se eu precisar pro final Pra enfeitar o pavão Lava, lava Ó, sempre tem umas sujeirinhas Mesmo que lave, ó Sempre tem umas sujeirinhas Aí fica assim Ah, Alessandro, gasta muita água Tô gastando, mas tô usando Pior que tem gente que gasta É deixando a bica aberta à toa Gente, eu escuto tanta reclamação Que meu Deus do céu Parece que as pessoas não vivem assim, sabe Gente, vivo o melhor dessa terra Para de reclamar Ó Aí eu vou olhando Vou lavando e vou olhando Vou olhando, vou olhando Vou olhando, vou olhando Vou lavando, vou lavando Vou lavando, vou lavando Pronto Aí eu lavo de novo Porque nesse meinho aqui Pode ter alguma terrinha Ninguém merece dar uma dentada Numa pedra Gente, eu perco até o rebolado Quando eu molo de uma pedra Pra comida Perco o rebolado Que é horrível, né? Vixe, dar uma dentada Numa pedra Vixe, não, eu nem vou nem pensar Nem pensar mesmo Ó Ai, cheiroso A gente bota assim, né? A gente cheira um bom Coentro Tem gente que não gosta de coentro Faça com salsinha Faça com cebolinha O importante é fazer A comida com carinho Ó Agora vai ser o tomate O tomate O tomate eu quero usar todo Porque eu gosto, sabe? Esse tomate aqui está bem vermelhinho Aí eu gosto de colocar bastante tomate Quando está bem vermelhinho Tá bom, né, gente? Bastante tomate Tomate também Ajuda a engrossar o caldo Quando ele está assim Vem vermelhinho Aí derrete mais fácil, né? Ajuda a engrossar o caldo Apesar que eu gosto dele também Assim, eu gosto de botar Sempre por último uns pedacinhos Porque eu gosto de tomar de perinho Acho muito gostoso Amigão está tomando Quanto quentão Amigão tomou a liderança, gente Tomou o posto Agora ele é o xerife O Nelsinho Tem esses negócios Esspolgando aí De final de ano O Nelsinho mostrou a fraqueza O amigão tomou o poder Tá lá, ó O babá amigão Baixerito do quintal Ele é um baixinho Igual a carga ele É por isso que está sem azorela Ele é um baixinho Que gosta de briga Aí eu creio, gente Que deve ter sido Algum bicho que mordeu ele Outro animalzinho Outro cachorro que mordeu ele Porque Quando eu achei ele lá no sítio Com a cabeça cheia de bicho Eu deduzi isso, sabe? Que algum animal mordeu ele Algum cachorro, né? Briga de cachorro mesmo Mas Vou dizer uma coisa para vocês Eu não sei Esse cachorro foi jogado fora Porque cachorro grande assim, né? Assim, abandonado E jogado fora As pessoas pegam de bichinho E depois jogam fora, né? Então, assim Aí Aí quem não tem nada a ver com isso É que assume o papel De pegar o bichinho, né? Não quer ter trabalho com nada Tem gente que não quer ter trabalho com nada Só quer se dar bem Só se dar bem Olha, olha, hein? Você que tem um cachorrinho Nem pensa em jogar fora Porque a responsabilidade é sua Não é do próximo, não É sua Tá? Fico chateada com isso A pessoa pega o cachorro Pega um gatinho E depois quer jogar fora Aí não dá, né, gente? Pode não Fazendo maldade dessa De bichinho, às vezes Já está até acostumado com a pessoa E joga fora Deus me livre Acho assim Quem não gosta de animais Não pega Porque depois pega E depois joga fora Aí não dá É isso, gente Fala alguma coisa aí, gente? Eu estou só falando sozinha Eu estou falando aqui Quais paredes Não tem paredes nada Tem aí, ó Muitos amigos aí Do outro lado até mim Tem milhões de amigos Graças a Deus E meia dúzia de gato pingado Diga assim, né? De gato pingado De inimigo Porque eles querem Ser meu inimigo Eu não quero ser inimiga De ninguém Mas eu tenho certeza Que depois Eles vão dar o braço a você E vai ser meus amigos também Eles vão vendo que as coisas Comigo Eu sou desse jeito mesmo, tá, gente? A gente fala que eu sou mentiroda Que eu faço uma mentira Tá na minha casa Nada de mentira, gente Eu sou brincariana assim mesmo Fora das câmeras, tá? Aí a pessoa acaba Se arriscando Falando Alessandra Voltei atrás Ai, eu gosto tanto De assistir você É muito bom Já aconteceu O que hoje? Acho que mais quatro pessoas Já veio até mim Falando que Ia nos comentários Me azucrimar E depois Retrocedeu E falou Alessandra Eu te atentei Mas no comentário Disse muita besteira pra você Mas tá aqui Pedindo desculpa Tá desculpado Ai, esquece a tua cabeça Não, gente Agora eu vou cortar A berinjela Ó Já tá aqui, ó Eu gosto de deixar Assim tudo prontinho, gente Porque na hora de fazer É só fazer É muito bom Antes de fazer Isso Eu senti Já um tempinho E fazer isso Que eu tô fazendo Deixa eu só dar uma pausa Vou pegar o cortador Pra cortar aqui A berinjela Peguei aqui os breguetes Deixa eu encher aqui De água Pra cortar aqui A berinjela É muita berinjela É muita riqueza Pra uma pessoa só Eu tenho que afundar A berinjela aqui Porque ela tem que ficar Afundadinha aqui Pra tirar o amargozinho dela Vamos ver se vai dar Se não der Eu troco De vazia Deixa eu colocar aqui Um tipo de sal Um salzinho Vocês estão gostando Da conversa, gente? Eu estou adorando Mas tem gente Que é assim Que quer ofender os outros Mas na hora que vai Falar com ele Meu Deus Vira casaca Acho que todo mundo Tem que respeitar Todo mundo Respeito é bom Todo mundo gosta Né, gente? Vou passar aqui Uma abrinha de sabão Mesmo assim Eu vou tirar a casca Eu não vou usar a casca Mas Eu gosto de passar Um sabãozinho Tá bem lavadinho Vou botar aqui Agora eu vou rezar Dez Pai Nosso E dez Ave Maria Pra essa berinjela aqui Gente, está boa Vamos lá Vamos ver Tomara É assim, né? A berinjela É uma surpresa, né, gente? A gente compra Apesar que eu olho Sempre vem uns furinhos Quando tem uns furinhos É que tem bichinho dentro Essa aqui não tem furinho, não Espero que tenha bicho dentro Quando vocês compram a berinjela Vocês olham também Que se tem furinho E se tiver furinho Tem bichinho Ah, você não vai fazer com casca, não? Não Tem coisas que eu não gosto de usar Fazer com casca, não Ah, sim O franguinho topadinho Com a berinjela Eu gosto de tirar a casca Ah, eu gosto de fazer sem a casca Mas eu acho que a casca A casca é um pouco dura Nossa, a berinjela é bem grande, hein? Está bem roxonchuda Estou olhando, gente? Porque tem que estar olhando para a cama também Tem que estar com um olho no padre E o outro no gato Como diz o ditado Um olho no padre Não avisa mais comigo, não Um olho no padre e outro no gato Porque aqui em casa cheia de gato Eu tudo tenho que falar gato Então está aqui a linha com sal Né? Então né Se nem, então né Agora eu vou ter que cortar na água mesmo, gente Acho que a berinjela Não merece ser cortada na tábua Deixa eu colocar isso para cá Deixa eu colocar aqui, ó Para cortar Então vou cortando Cortando assim Ó Olha como eu estou cortando, ó Coloco na água com sal É muito gostoso Berinjela Se eu quero vestir, mas não é a semente É muito gostoso berinjela Cozidinha Com frango, gente Façam aí Vocês precisam fazer Fica uma delícia Para quem gosta de berinjela, né? Tem uma filha que não pode comer berinjela De jeito nenhum Pipoca a boca todinha Vou cortar em quatro Porque ela é a parte maior do final Vocês vão com ele subir as paredes Berinjela com frango É uma delícia Cortar ela assim também De jeito que eu cortei Colocar no forno com azeite, gente Ai, não conto para vocês Tão deliciosa que fica Ainda bem que não bebi chá Ai, ai Ó Já está tudo cortadinho É o tempo que o frango ficou ali Né? Pra Pra, pra, pra Você sabe Agora eu vou colocar esse prato aqui em cima Gente Vou colocar um peso Para a berinjela ficar submersa aqui Ó Colocar um pezinho aqui em cima Pronto Ela vai ficar toda mergulhada na cauda Aí eu vou catar esse bagulhinho aqui Vou dar um jeitinho aqui nessa situação E já volto com vocês, tá bom? É isso aí, gente Olha que bonitinho, ó Isso aqui, ó Dá pra também cortar bem fininho Assim, ó Vai, Alessandra Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Dá pra cortar bem fininho Ó Vai parecer tipo de um espaguetezinho Mas com muito cuidadinho Pra não cortar o dedinho Porque senão o prejuízo é grande Aí corta assim bem fininho Ó Aparecendo um macarrãozinho Vai dar uma refogadinha Aí coloca em cima aí do macarrãozinho Alho e óleo Coma e seja feliz Tá explicado? Então tá falado Só que eu não vou ter tempo pra fazer isso não Vou jogar fora mesmo Mas qualquer dia eu faço pra vocês Pra vocês verem como é que fica bom Essa coisinha refogadinha No alho Ai, gente Tá bom demais Que será esse bicho, gente? Vamos ver aqui Bem pertinho A câmera focar Vamos lá, bicho Vai focar não, rapaz Olha aí Que será isso? Ó Compridinho Isso aqui, ó Isso é uma lacraia, rapaz Uma lacraia É uma lacraia Isso é uma lacraia Olha aqui Ferrão Tá aqui atrás do ferrão Aqui o vergão dela aí, ó É uma mini lacraia Eu nunca vi lacraia na minha vida aqui Ixi, Maria Olha isso Aqui não vi lacraia Primeira vez que tô vendo lacraia aqui Ó o tamanhozinho dela também, ó Minúscula É lacraia miúda Nem pra ver que ela tá ali no pano Ai, gente Eu morei num lugar que era pura lacraia A gente ia tomar banho As bichas subiam pelas pernas da gente Pelo ralo que deu a milhão de viguarde Tinha que ficar com o olho no padre E no gato Por causa da lacraia Ela tem esse bichinho aqui É uma mini lacraia Vou soltar ela ali do outro lado Não pode matar bicho nenhum Tem vida Se tem vida, tem vida Eu não tô aqui não Pra matar bichinho não, rapaziada Eu tenho pena Ah, não tá me fazendo mal Ó, vai ela Vai ela saindo aqui pelo pano Vamos soltar bichinho aqui Que eu vou soltar aqui do lado aqui no matinho Peraí cachorrada Nelson Tsunami Bozão Deixa eu subir a escada aqui da Nossa Senhora da Penha Se vocês não me derrubarem, né Olha aí Quase que me derruba, Nelson Não vai me jogar de ladeira abaixo não, gente Eu tenho que fazer o vídeo aí Eu tenho que terminar Ó, eu vou jogar aqui, ó Pronto Se fosse Ai 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 Ai, papai Amigão dessa escada Com três perninhas Ai, ai, ai Vamos lá Vamos sentar o pau na mamona Então, vamos lá, gente Vamos para cá Vamos fazer aqui o vulcãozinho rebolar Então, vambora Vamos começar aqui, ó Despejando aqui O fanguinho Aqui, ó Já ficou aqui de molho Agora, eu vou passar aqui uma água ali Ó Passar aqui uma aguinha Nas coxinhas E vou deixar aqui a escorrer Deixa aqui a escorrer Tá um pouquinho da água Um pouquinho não Um tiquinho de carimbó Pra não perder o costume Aqui, ó Vou deixar aqui Pra terminar de escorrer Agora, vocês venham para cá Deixa eu passar aqui as mãos Eu acho que não deixa um papel Duos, sabe? Para limpar as mãos Ajuda bastante Agora, vocês venham para cá Aqui já está todos os temperos E é nessa hora que entra O caldinho caseiro também Vou pegar aqui os caldinhos Eu tenho caldinho De carne seca E caldinho De galinha Tudo natural Aí eu vou começar aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês O caroço soltando Como é fácil fazer uma comidinha Já cortei aqui, ó O flocão Vou colocar aqui Neste potinho Fazer metade do pacote Mas se vocês quiserem fazer O pacote todo Eu deixo Aí eu tenho que hidratar Esse flocão, ó Vou colocar água aqui Vou pegar aqui, gente Deixa eu pegar aqui Pra mexer Vou mexer com essa coelha Deixa aqui tratando Que na hora de colocar na água quente Não vai pelotar Tá assim, hoje a Alessandra Tá que tá Tá pior que papaga Hoje eu tô mesmo Hoje eu só que tô A animação aqui baixou legal mesmo E tá gostoso demais Então Vamos lá, gente Pega aqui a panela Olha, ó A panela tá só o brilho das estrelas Dá até pra pentear cabelo, ó Que bonita Qual é o segredinho? O segredo é olhar sempre que for lavar E usar o sabãozinho que a Alessandra faz Quem quiser assistir aí É um sabão bem fácil de fazer É um sabão bem econômico E lava a louça, ó E deixa o brilho das estrelas Então aqui na panela Eu vou colocar um tiquinho de carimbó de óleo Os ingredientes A gente tem que usar os ingredientes Caso aqui, 20 reais Não dá pra fazer milagre não, gente Então eu coloquei aqui, ó Tiquinho de óleo Deixa eu pegar o sal Deixar o sal aqui pra não esquecer Aí eu vou colocar o alho Aqui eu tenho o alho Já socado já com sal Vou colocar aqui Ai, que cheiro bom, gente Se vocês pudessem sentir O alho socado não tem comparação Se você pegar um soquetão E socar o alho Tem comparação com esses alhos Que passam no processador No liquidificador Isso aqui tem cheiro de comida boa Imagina depois de pronto Deixa eu colocar com mais Tá até acabando o meu alho, gente Eu tenho que socar mais Eu já tenho, olha, a cestinha ali, ó Me esperando Eu deixo o alho desidratar Porque o que deixa o alho ficar verde É quando ele vem da lavoura fresquinho Ele vem cheio de água O alho contém água Então o que vocês fazem? Vocês deixam a cestinha assim Um ambiente arejado Durante um mês e meio Até dois meses Até o tanto que o alho aguentar Aí depois vocês vão socar O alho não vai ficar verde Porque ele vai desidratar Ele vai perder líquido E nisso que perde líquido Quando socar não vai ficar verde E a comida vai ficar mais saborosa Vocês vão ver só Façam na casa de vocês Eu recomendo O que eu faço Ó Flocão, ó já Quase chupou a água todinha aqui Chupou O meu jeito da gente falar É isso É a língua do brasileiro É tudo enrolada mesmo Ai, ai Vamos lá gente A gente acendei aqui O bucão Vou aqui refogar Acendei aqui também A água Pra ferver Mais um tiquinho Ela tá quase fervendo Eu apaguei Se não ela ficar lhe fervendo A dor não dá, né? Gasta gaste Sem necessidade E mete Agora quando é pra fazer Uma carne assada Eu tô dentro O pessoal fala Ah, Alessandro Gasta caro Fazer carne assada Gente, faz na lenha Fica mais saboroso Vale a pena fazer Aquela carne assada De panela que eu fiz aí Vale, vale muito Uma carne muito deliciosa E é feita com esse alho aqui, tá? Esse alho aqui Deixa um gosto muito bom Na comida Ó Esse alho aqui Eu não vou dourar muito não, tá? Porque se dourar demais Ele vai aparecer Na polenta Então tem que fritar ele Assim, deixar ele clarinho Pra não aparecer Então não precisa fritar muito, tá? Essa polenta vai ficar saborosa Com caldinho Carzeiro de carne feira Ó Já tá assim moreninho Bem clarinho Deixa eu abaixar o fogo Gente, eu tiro do fogo Pra não espirrar Ó O óleo esfriou Aí eu coloco a água Bem devagarzinho O negócio tá jogando Em cima do óleo quente a água E suja todo o fogão também, né gente? Coloquei aqui a água Se precisar Depois eu coloco mais Eu vou aqui Ó Já tá hidratadinho Tá vendo? Mas ainda tá com um pouquinho de água Aí eu vou despejar aqui Mas deixa eu colocar o caldinho Porque a água aqui pode esfriar Vou colocar aqui o caldinho caseiro De carne seca Vai ficar muito despejado Agora eu vou acender o vulcãozinho novamente E vou colocar aqui o sal Porque vai perder o sal Porque é aquela polenta ali Lá aí Vai absorver Vai absorver Mais de panela de alumínio Tem gente que fala Que não é bom pra saúde Minha avó Só usava panela de alumínio O que que ela fazia? Ela Lavava E colocava assim Uma sacada Lá do segundo andar Onde ela morava O pessoal passava Ai Olha Que panela Iluminada Gente Só o brilho das estrelas O pessoal passava falando Olha que mulher caprichosa Que panela brilhante Porque dizem que Conhece a pessoa Se é caprichosa ou não Pelas panelas Se essa panela for limpinha Vocês podem comer com segurança Que a pessoa é limpinha também Viu? Ó E eu sou Que eu faço minhas coisinhas Mas faço no capricho Bem limpinho mesmo Não gosto nada De porcaiada comigo não Então Se vocês quiserem saber O sabãozinho que eu uso Pra lavar essas panelas Aqui ó Sabãozinho É bom mesmo gente Vocês vão fazer E vocês vão gostar Esse sabão E dura Dura até um ano Esse sabão Deixa eu ver aqui A água tá quase A borbulhar Eu acho que vou esperar A água A água borbulhar Gente Senão eu vou ficar Com duas coisas aqui E eu tô conversando Com vocês Eu vou ficar toda Atrapalhada né Aí minha avó Contando aqui A história da minha avó Minha avó colocava As panelas na sacada E o pessoal falava Olha que mulher caprichosa Né Que vê o capricho Da pessoa pelas panelas Ai Ficava toda orgulhosa E ela sempre usou Panela de alumínio Nunca ninguém falou Que fazia mal E ela morreu Sabe de que? Ela não morreu Porque a panela Fez mal pra ela não Ela morreu De um tom Que levou Viu? Morreu com 92 anos Então As pessoas que falam É negócio de panela De alumínio Que faz mal Então pra que inventaram O bagulho? Né? Invento o bagulho Aí quando quer vender As panelas caras Aquelas panelas de Umas panelas aí que são caras É de Material aí Cerâmica Também tem a panela Acho que é de Aço Né? Gente Pessoal é assim É o seguinte O negócio não tá fazendo mal Mas quando eles inventam Outra coisa Pra vender Aí eles tem que dizer Que alguma coisa Tá fazendo mal Pra você esquecer Aquilo ali E comprar mais caro Entendeu? Porque a jogada Das coisas É assim Então gente Eu sempre usei Panela de alumínio E vou usar Porque eu acho A comida muito bonita Na panela de alumínio Então gente Eu vou colocar aqui Ó Na água Que já está aqui A borbulhar Antigamente Não tinha negócio De falar Que a panela Fazia mal Agora faz mal Para as pessoas Comprar Essas panelas Caras Que tem por aí Eles falam Que faz mal Mas a panela Tá lá Todo vapor O pessoal faz Vendo na fábrica Eu acho Que não faz mal Não Acho que o que faz mal É ter a língua grande Sabe? A língua Quando é muito grande É faz mal E mal E faz muito Não faz só mal A pessoa Como faz mal O próximo também Tô colocando aqui Devagarzinho Gente Pra não espirrar Em mim Tá? Isso aqui Rende pra caramba Ó Agora vai Agora foi De um panelão De De flocão É só mexer Isso aqui Até engrossar Isso aqui Vendo bastante Tô fazendo aqui Meio pacote Bom Essa comidinha Que eu vou fazer É uma comidinha nutritiva Comidinha barata E dá pra umas Quatro pessoas Comer Quatro Até mais Dá pra comer E vai comer E vai ficar satisfeito Entendeu? A gente tem que usar O dinheiro Em comida Que vai nutrir Porque tem pessoas Aí que o salário É baixo Ganha pouco E tem que se virar Nos 30 Mas tem gente Que sabe Rebolar E com pouquinho E com pouquinho dinheiro Come muito bem Essas são as verdadeiras Donas de casa Viu? Olha, tá engraçando Eu tô aqui falando com vocês E tá aqui engraçando O carro da polenta Deixa eu olhar aqui o tempo Ah, ainda tem tempo Me lembra aquela música Quanto tempo Quanto tempo tenho Pra matar essa saudade Meu bem O ciúme É pura vaidade Se dor Foge Tempo Logo Traz Ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Muito bom cantar Porque quem canta Os males espantam Pessoal fala assim Ah, Alessandra Você não é cantora Você cantando É muito ruim Você só sai Pra pilotar o cãozinho Gente Quando a gente canta A gente expressa O que a gente tá por dentro Eu tô feliz Então eu canto Mesmo que eu cante mal Cante mal Cante bem Eu vou cantar Não adianta você Falar de mim Ai, hoje eu tô quieto Hoje eu tô na estamanca Ó, quem ficar perto de mim Só vai rir Viu? Eu vou morar num lugar Ai a vizinha Sempre fala ali em casa Ela fala Sandra, eu venho aqui Na sua casa Pra rir um pouquinho com você Porque só de você Abrir a boca pra falar Você já me traz alegria Ela diz que eu tenho Uma fala muito engraçada Parece um desenho animado Ai eu falava Minha dúvida de palavra Ela morria de chorar De tanto rir E chorava, gente Chorava de tanto rir Eu venho em casa Só parrei de mim, né? Mas tá bom Importante a rir Sorrir Então, gente, ó Já cantei aqui pra vocês Fica alegre do outro lado Agora vou fechar aqui o vulcãozinho Vamos preparar aqui O frango Vou colocar aqui um pouquinho de frango de alho Fazer esse franguinho Bem gostoso Vou colocar o alho Poderoso e gostoso demais Gente, eu vou fritar a cebola E um pouquinho de alho Pra fazer o frango Deixar só um pouquinho pra colocar por cima Então eu vou fritar aqui, ó A cebola e o alho Tá? Tá aqui uma refogadinha básica Vou pegar aqui o açafrão Que eu fiz em casa Que tá muito bonito Eu vou usando esse frango E vai deixar ele bem mais amarelinho Ó, bem bonito mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou pegar aqui uma colher seca É seca porque Tem uma colher aqui, mas tá molhada Não é bom enfiar aqui no produto Pra não estragar Olha como é que tá, gente E essa frango, gente Que lindo Ó Minhas olhinhas até brilham, gente Ó Fui saber que foi eu que fiz É um orgulho danado, ó Eu tô cheia de pote na geladeira Tô que nem a chica do pote Cheia de pote Então vamos lá Vamos preparar O frango Então, pessoal Tá aqui, ó Fritinho Vou acrescentar aqui A temperinha que eu faço em casa Deixa eu abaixar o fogo Pra não queimar Vou acrescentar aqui Tiquinho de carimbó de colorau Ó Tiquinho de carimbó de colorau Meia colherzinha De sopa Pra não que vocês veem, tá? E meia colher de Aça-frango, tá? Tiquinho de carimbó De açafrão Vai ficar amarelinho aqui só Aí vou dar aqui uma refogadinha Nesse peperinho E vou acrescentar aqui O frango Pro frango Dá uma refogada também Ó As coxinhas Tá bonita, gente Ó Cada coxa enorme Dá aqui uma seladinha no panguinho Pra ficar gostoso Tá bonita, gente Tá bonita, gente Tá bonita Comida 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 Nossa Que coisa maravilhosa Ela vai fritando mesmo Tá? Quando tem água Eu quero ela frita Tá vendo? Não tem água nenhuma Ela vai dar uma seladinha Por isso que é bom Deixar ali escorrer Pra sair toda a água Se não Vira um fritinho Se não Aí não refoga E é isso, gente As coisas Por aqui Estão a todo vapor Tá bonita Tá bonita Tá bonita Que eu gosto Uma delícia É assim A gente tem que dar uma pausa Para de mexer Volta a mexer novamente É assim, ó Deixa aqui tá um tiquinho Daqui a pouco mexe de novo Ó, pessoal Já está aqui o franguinho, ó Refogadinho, ó Até deu uma Grudadinha aqui no fundinho Criou até um fundinho Agora eu vou acrescentar Tiquinho de, ó Tomate Ó Colocar metade do tomate Vou deixar um pedacinho Pra colocar em cima Que eu acho bonito Os pedacinhos aqui, ó Tá muito bonito Colocar por cima Deixei um tiquinho De cebola também Vou acrescentar um tiquinho De coentro Eu deixei um galinho De coentro pro final E vou acrescentar Um temperinho baiano Que não pode faltar Temperinho aqui, ó Já tem cheiro de comida boa Temperinho também eu faço em casa Quem quiser ver Eu vou deixar embaixo São vários temperos Vocês misturam Mas é bom fazer em casa Que o tempero Fica mais sofisticado Os da rua Que a gente compra É pura pimenta, gente Pura pimenta Esse não Tem mais sabor Porque a gente escolhe esse tempero gostoso Pra colocar Agora eu vou colocar Um caldinho de galinha caseiro Ó Caldinho de galinha Caldinho faz uma grande diferença também Deixa a comida muito gostosa E mais do que, gente? Tiquinho de sal, né? Salzinho também vai bem E agora a água Pra esquentar aqui os tambourinhos Agora eu vou aumentar o fogo E deixar cozinhar Olha que bonito que tá esse frango Deixa ele cozinhar só um pouquinho, tá? Aí eu vou acrescentar É... A berinjela aqui dentro Olha que bonito que tá, gente Olha, filhinho Ó, a comida na panela Fica linda demais, né? Muita riqueza pra uma pessoa só Vou deixar aqui cozinhar E eu tô achando que vou ter que trocar de panela Porque a berinjela, ela tem um volume, sabe? Mas eu sei que ela vai murchar Mas eu quero trocar de panela Que não vai dar aqui, não Deixa eu ver aqui como é que tá a cara da riqueza Dessa polenta Polenta de flocão Tô abrindo muito Até espirrou aqui, ó Sujando aqui, gente, o bagulho, ó É assim Gostei de abrir muito, não pra não Ficar espirrando o fogão todo Mas de vez em quando tem que dar uma mexida também Tá aí cozinhando Tá engrossando Bem de ele tá cantando O que vai chover Todo dia chove aqui Então eu vou aqui caçar uma panela aqui Pra fazer esse frango Que ali não vai dar, gente Gente, agora eu vou escorrer a água da berinjela Pra acrescentar no frango Olha como fica branquinho, ó Deixar assim ela submersa Fica clarinha E eu tiro toda a água Passo uma aguinha nela Olha aqui, gente Olha cá nos olhos fracos Quando vocês não estão vendo nada Ó, escorri a água Aí faço mais uma aguinha nela, ó Tá vendo? Pra ficar clarinha, clarinha Aí, vocês venham para cá Que eu vou trocar de panela Porque essa panela aqui não vai dar Já preparei aqui uma outra panela Eu gosto demais dessa panela aqui também, ó O frigideirão aqui é poderoso Eu gosto dele demais Então eu vou passar pra cá O frango já deu uma cozidinha Porque a berinjela cozinha bem rápido Então tem que cozinhar o frango Tico em cá Embora não ficar fruto Ai, que coisa mais bonita, gente Cheirosinho Ótimo, bom Ó Eu gosto assim, ó Que nada queima no fundo Nada no fundo, viu? Eu coloquei aqui, ó Olha que bonito que tá Ó Esse caldo aqui tá poderoso Pra comer com esse Com essa colenta Aí eu vou fazer isso aqui, ó Vou acrescentar a berinjela Ó Ó Você já comeu frango com berinjela? É uma delícia Vai ficar uma misturadinha Vai ficar Vai pegar a cozinha aqui do caldinho Ó Fica delicioso isso aqui, ó Ó Deixa eu voltar aqui pro rincãozinho Já tá aqui acesa Esperando A panela Deixa eu dar uma misturadinha Ai, muito gostoso de cozinhar Vem pra cá pra perto do coração Pra você sentir a energia da comida Ó Ó Que lindo Essa panela, gente Depois eu vou acrescentar aqui o restante dos ingredientes que sobrou Que é o coentro, a cebola e o tomate Ó Já misturei tudo aqui Agora é só deixar cozinhar Deixa a panela aí rebolando Até ficar pronto E eu vou fazer um suco de maracujá Maracujá já tá aqui, ó Preparadinho Ó Ó que bonito maracujá Por isso que eu sempre falo Quem planta, colhe Seja em qualquer lugar Porque a terra é abençoada Se meou Olha aí, ó Deus abençoa E abençoe em qualquer lugar, né gente? Esse aqui tá bem Bem rochonchudo Ó Tá cheinho até em cima, gente, ó Ó Que bonito, ó Tá em cima, gente Tá cheinho Esse aqui tá bem abençoado, ó Quanto suco Natural E ela sempre segue, gente Pra fazer um suquinho gostoso Dá trabalho Dá trabalho Mas vale a pena Vale muito Depois é só peneirar Na peneira bem fininha Colocar água, gelo e açúcar E se divertir Gostou, gente? Fica muito bom! Hum O vulcãozinho por aqui Está todo vapor Olha que gostoso, gente Tá cheirando demais Deixa eu dar uma mexidinha aqui Nessa colentinha Que já está pronta, ó Está bem cozidinha Quanto tempo deixa cozinhar, Alessandra? Uns 15 a 20 minutos É o tempo que vai deixar Certo? Então, pessoal Aqui eu vou colocar O restante Da cebola que sobrou Ó 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 E vou acrescentar Os tomates Que eu gosto de tomate Assim, sabe? Aparecendo uns pedacinhos Acho que está bonito Gostoso também Gosto de tomate Falar de tomate Eu me amava, gente Falar de tomate Com pipinho e cebola Nossa Eu como até Cabelos Agora vou deixar Agora vou deixar cozinhar Mais um tiquinho Carimbó E já está Pronto 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 para quê? Com as covas Porque se tem cova Mais cova, ó Mas está muito bonita a berinjela, ó Vai ficar bem inteirinha E amarelinha Viu? Tá, um telefone Então, pessoal Já apaguei aqui o fogo da polenta Agora só falta esperar só um tiquinho Cozinhar um pouquinho Esse tomate aqui Está pronto Eu vou arrumar a mesa para vocês bem bonita Porque vocês merecem Tá bom? Eu apaguei fogo É a cabeça da eleição Ah, meu Deus É assim, é Os seres humanos Isso acontece Para quem gosta de ver arrumando a mesa Vocês vão ver É hoje Ó, está tudo muito quentinho Muito gostoso Ó Eu vou pôr para cá também Para colocar Isso aqui, gente Você pode fazer aí, ó Ficar delicioso É um prato saboroso Muito quentinho Frango com berinjela Olha aqui bem de pertinho, ó O caroço soltando, ó Bem aqui nos olhos furacão Como fica bonito Esse prato com esse caldinho E essa polenta vai cair muito bem A berinjela fica muito gostosa assim Eu gosto de fazer assim sem a casca Que a casca é um pouquinho dura Eu não gosto muito não A casca não Deixa eu colocar aqui, gente O colentinho Ó Olha aí, ó Vamos mergulhar na calda, gente Olha que gostoso Não vai dar tudo aqui, não Vou deixar um pouco na panela Isso aqui dá para bastante pessoa comer Mais de quatro pessoas dá para comer Um prato desse E com um prato desse Já dá para ser feliz, né, gente? Dá para ser feliz e muito Agora eu vou colocar aqui uns galhinhos De coentro Para me colocar em cima do prato Que eu gosto de comer com coentro Fica muito bom Vou colocar aqui uns galhinhos também Em cima de um almozinho Para enfeitar o pavo, ó Fica bonitinho as folhinhas, né? A gente joga assim as folhinhas Não é? O que manda na comida É a beleza também, né? A beleza da comida é tudo Você come com o zóio E com a boca Não adianta ter só beleza e não ter sabor Tem que ter um saborzinho Colocar um temperinho na comida Colocar uma folhinha para ficar bonitinho E isso aqui Para me colocar em cima do franguinho Ai, eu gosto demais O coentrinho assim por cima Teve uma época aí, pessoal Você não gosta de coentro não, Alessandro? Só está comendo salsinha e cebolinha É porque eu tinha muita salsinha e cebolinha aqui plantada Então, eu tinha que usar Para não deixar estragar Aí eu não comprava o coentro Mas eu gosto de coentro sim Ó, coloquei aqui no copinho Para ficar bonitinho também Olha aí Lindinho Agora eu vou pegar aqui a sobremesa Ó, sobremesa linda, gente Ó, que mesa chique Com vinte real Ai, gente, está descendo mesmo E o que temos aqui, Papai Noel Temos comida gostosa E assim ficou meu banquete abençoado Gastando apenas vinte reais É muita riqueza para uma pessoa só E eu estou rica, rica, rica Gente, isso aqui está muito bonito Olha essa sobremesa como é que ficou Muito bonitinha Sabe o que é isso aqui? É o capricho Ó, comida simples Mas está no capricho Porque vocês merecem Olha esse frango com essa berinjela Gente, olha os pedaços da berinjela inteirinho O franguinho fica muito gostoso Eu recomendo que vocês façam na casa de vocês Aqui está a polenta Polenta de flocão Também é muito gostosa também E aqui está o suquinho Agora é só fazer as povas Porque se tem pova Nós pova Vocês gostaram, gente, do meu banquete? Meu banquete simples Abençoado E feito com muito amor e carinho Porque vocês merecem Deixa eu dar uma boladinha do suquinho aqui, gente Maravilhoso Saúde para todos vocês aí do outro lado da telinha E eu só tenho a agradecer por todo o carinho que vocês têm comigo Muito obrigada, gente Eu não me canso de agradecer Muito obrigada mesmo Ai Depois de um dia duro de trabalho nas minas Eu mereço esse banquete que está abençoado Vou pegar meu pratão fundo Para cair uns bichinhos aqui, gente, é da noite Aqui a noite tem muito inseto pequenininho, ó Tá voando aqui, ó, umas formiguinhas Ai, gente Agora é só ser feliz nele Ó, cria uma natinha por cima Mas é porque esfriou em cima A gente pega aqui por baixo, ó Olha essa polenta, ó Tá grossinha, não tá? Tá muito boa Tava baratinha também Quem tem assim comércio, mercadinho É bom comprar para revender, né, gente? Bem barata essa polenta tava Deixa eu colocar agora o frango Deixa eu colocar agora o frango O frango O frango Olha aqui a suculança desse caldinho, ó Olha que gostoso, gente Olha essa berinjela aqui Deixa eu pegar aqui com caldinho Quando eu como assim, polenta, angu Gosto bastante de caldo Olha isso Ó Pode fazer aí que eu recomendo Fica saborosa a berinjela, gente Muito boa mesmo Gosto de berinjela, que eu gosto demais Veja, ela é pita-tipão Um tomatinho Um tomatinho interno assim, também gosto demais Olha que lindo que fica, ó Aí é só pegar aqui uns galinho De coentro, ó Colocar aqui por cima Pra finalizar, ó Ficou show E ficou chique Olha isso Que lindinho o prato ficou, gente Olha Muito bonito Agora é só vocês fazerem na casa de vocês Comer o dia de estar garantido Vou comer gostoso Me dê licença, gente Agora estou muito satisfeita Vou comer feliz que nem pente no lixo Ai, eu sou risada na hora, viu? Meus olhos que não é sentido água Antes de comer A felicidade que me consome Aí eu vejo a comida assim, sabe? É muita, muita satisfação, muita gratidão, sabe? É muita gratidão mesmo Ainda mais que eu já passei tanta fauna na vida, gente Eu tenho a comida assim, sabe? Como uma coisa assim, muito preciosa Aí eu fecho os olhos assim, ó Só viajar Hum Ai, gente, que gostoso Vocês precisam fazer Hum 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 Ai, isso não vai começar a comer já, gente? O pessoal fala que é comida quente Que é comida azia Não é nada disso não, gente É emoção São tantas emoções O importante é que emoções eu vivi Sei tudo que o amor É capaz de me dar Não quero sorrir Não quero chorar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Olha que bonita essa berinjela Estou aqui bem pertinho do lado do buraco Para vocês verem como é que ela fica inteirinha Isso aqui está uma gostosura aqui só Hum Muito bom, gente Está tudo muito bom Está tudo abençoado Aqui está também, ó Mostrar para vocês como é que está Deixa eu pegar aqui uma Bem caprichada, bem cheirinha Mostrar para vocês como é que está A sobremesa, ó Olha que sobremesa gostosa, gente Olha isso Deliciosa E de abacaxi que eu gosto de montar Hum Então está aí, pessoal Já fiz as polvas de tudo Porque se tem polva nós temos que polvar E polvar e dizer que está ruim ou se está bom Olha, está show de bola Nota 10 do sucesso está garantido, gente Podem fazer na casa de vocês Como é gostoso, seja feliz E a família agradece Agora eu tenho que partir, gente Eu tenho que partir os corações Porque a durada do parto Mas eu vou partindo Desejo do fundo dos meus olhos Que vocês todos sejam Fazer esse caminhãozinho para consumar Abençados Tchau Fiquem todos com o meu amor E sejam todos felizes que nem eu estou no lixo Tchau, gente Muito obrigada por tudo Muito obrigada pelo carinho Pela companhia também Fiquem todos Com o meu amor E com o amor de Jesus Tchau Agora eu vou comer gostoso, gente Vou comer feito um pintinho no lixo Tchau 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 Tchau